Fala, manês, eu sou o mais vinte do meu canal, galera, jogando aqui Free Fire, bora ranqueada, mano. E velho, agora eu vou jogando em sala personalizada pra vocês verem, galera, tomou bora, mano. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A história é boa, a história é boa. Nossa, caralho! Tchau, tchau. 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 Agora o ranqueadorzinho aqui, galera. Tchau. 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 Não tem a poção aí, mano! Toca Raul, mão! Pessoal, cadê vocês? É isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos separar. Vamos separar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar um de plasma, pera ai, eu vou te dar um de plasma, ta indo em cima. Valeu. Eu vou ficar junto galera. Na parceria que a gente ganha. O drone foi ativado. Ele está ativado. Você já participou da Pro League? O que? Você já participou da Pro League? Não. Pera ai, o que? Pro League. Pera ai, esse carro não é pra baixo? Pode ir pra baixo? Code do Ciclo, pode ir pra baixo? Pode ir para baixo? Pode ir pra baixo? Pode ir para baixo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva no canal e compartilhe o vídeo para geral.